A maioria dos atletas brasileiros que já garantiram vaga para os Jogos Olímpicos do Rio recebe incentivos do programa Bolsa Atleta. O apoio financeiro é uma iniciativa do Ministério do Esporte. Todo dia, Bruna passa horas a fio treinando para competições de tênis de mesa. Tudo começou quando ela tinha 8 anos de idade. Hoje, aos 15, a lista de conquistas já é bem longa. Campeã sul-americana, individual, dupla mista, dupla feminina e equipe. Infantil, mirim. Infantil de novo, em 2012, 2013, 2014. Campeã mundial. E a Bruna não é a única estreante. A previsão do Comitê Olímpico Brasileiro é que cerca de 65% da delegação seja formada por atletas que vão disputar os Jogos pela primeira vez. E o trabalho técnico é para que a atleta esteja na elite da categoria. Temos tido grandes resultados nas categorias de base. Agora estamos trabalhando para conseguir um nível internacional no adulto. Bruna faz parte do elenco que recebe o Bolsa Atleta. E 86% dos atletas que já alcançaram os índices necessários para participar das competições no Rio também contam com o apoio financeiro do governo federal. Dos 178 nomes confirmados até agora, 154 são bolsistas. 72 deles recebem o Bolsa Pódio, categoria do Plano Brasil Medalhas, para atletas de ponta de alto rendimento, com valores entre 5 mil e 15 mil reais por mês. E o que não pode faltar é o apoio da torcida. Traz bastante para a gente, por favor. Em 2015, o programa Bolsa Atleta completou 10 anos. Já foram oferecidas mais de 43 mil bolsas. Só no ano passado, o programa atendeu cerca de 6 mil atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas.